Música Bem-vindos a mais chuprado do Preço Especial e no programa de hoje em comemoração a todas as mudanças políticas que provavelmente a gente vai ter pela frente eu vou falar sobre o fim da saga Império Secreto no qual o Capitão América ele foi transformado pelo Cubo Cósmico e se transformou num certo salvador de certa forma da América, o líder da Hidra que dominou os Estados Unidos com um mínimo de resistência na verdade a população mais baixou a cabeça e trocou qualquer liberdade em prol de uma suposta ordem que a Hidra poderia trazer mas enfim, as revistas que eu quero falar hoje é o Império Secreto Especial que saiu e fez a última revista, acho que a Panini lançou e é o Império Secreto 4 e 5 que vai contar o final da saga essas duas, a 4 e a 5, elas vão basicamente ter a metade final da saga da edição número 6 a 10 porque as três primeiras edições elas foram completadas com muitos taíns e aí acabou aumentando talvez se tirasse os taíns e aquelas minisséries paralelas que teve com o pessoal da Sala Vermelha que é da Viúva Negra, lá os campeões colocado numa edição à parte uma especial 2 na verdade especial 1 esse especial 1 seria a 2 e tal mas enfim talvez fosse mais interessante até para quem quisesse ler só a história vou começar com o Império Secreto Especial aqui a gente tem o Império Secreto Brave New World 1 a 5 são histórias tem uma história principal que vai pegar da 1 a 5 metade da edição americana que é uma história do namoro e outras várias historinhas backup de outros personagens que estão sofrendo e tentando resistir ao Império do Capitão América e para fechar tem ainda uma outra história que é da Guardiões da Galáxia Anual mostrando os personagens indo de mundo em mundo tentando buscar a aliança ou uma forma de destruir aquele campo de força que está em volta da Terra bem, quem já leu o Império Secreto sabe que os heróis estão divididos existem os heróis dentro da Terra espalhados e tentando sobreviver alguns são presos outros são à resistência existem alguns que estão presos dentro de uma redoma de energia negra de energia mágica que fica em Nova York e grande parte dos super-heróis mais poderosos da Marvel eles foram presos para fora do planeta Terra que está envolto num campo de força esses heróis eles estão evitando a invasão de de hordas Chitauri como se fossem um videogame daqueles defenda sua torre a cada nova a cada nova onda são mais Chitauri chegando para destruir a Terra no caso eles estão em busca de alguns ovos que estão escondidos em diversas partes do planeta só que não dá pra eles nem vão chegar naquele local por causa do campo de força e nem os heróis vão conseguir destruir e evitar que mais Chitauri chegam por causa do campo de força os guardiões da galáxia então eles vão viajar a galáxia para tentar encontrar alguma forma de destruir essa esse campo de força ou aliados para conseguir destruir os Chitauri alguma coisa assim é uma história bem fraquinha aqui os roteiros roteiro é do Chad Bowers com o Chris Sims ilustração do Danilo Beirute e as cores da Tama Bom Vilã então eu não gostei nada nada dessa história eu gostava dos guardiões da galáxia do daquele período cósmico do final dos anos 2000 início dos anos 2010 que a Panini fez o favor de parar pela metade e depois dos filmes os roteiristas eles foram cada vez mais aproximando esse grupo da formação dos filmes e do daquele clima dos filmes e aqui a gente tem a coroação inclusive com a versão cinematográfica do Yondu que é um é uma outra versão que a Marvel não está ignorando a que existe essa aqui é uma outra só para fazer referência e o climinha de humor deles eu não sei não não curti mesmo essa história as outras aqui as histórias backup de vários personagens elas são esquecíveis eu acho que três talvez merecem destaque uma é do Bob o agente da Hydra não por ela ser grande coisa mas por ser uma história de comédia razoável tem uma historinha que eu até achei legal talvez por gostar da personagem que é da Mulher-Aranha com o Jonah Jameson eles enfrentando o Kraven e acho que a principal desses backups é a primeira aqui com a origem do patriota mais um herói jovem para fazer as fileiras dos campeões mais para frente mas a história principal é o roteiro do Paul Waller e ele traz uma proposta de discussão política interessante com paralelos óbvios ao nazismo ele mostra o Namor se transformando num colaborador do regime fascista que está na superfície para evitar que Atlântida seja atacada ele resolve colaborar com a Hydra entregando pessoas ou objetos e qualquer coisa que o Capitão América pedir para ele aqui a gente ainda tem a aparição do Centelha do Toshimana dois ex-aliados do grupo dos invasores durante a Segunda Guerra Mundial que faz mais essa referência a esse a esse embate a arte é do Brown Level com as cores do Jordan Boyd e não me agradou muito mas enfim ela é funcional e quem não quiser comprar Império Secreto Especial acho que é uma revista muito fácil de se abandonar na banca mas eu vou para a história que interessa Império Secreto 4 e 5 que tem as edições 6 a 10 e Império Secreto Ômega bem aqui a gente começa com aquele patamar de esperança de reversão e recuperação do Capitão América completamente destruído núcleo a núcleo as primeiras edições a gente vê os heróis perdendo as esperanças o núcleo da resistência tem sua base completamente destruída os campeões eles estão sendo quebrados pela própria Viúva Negra que está treinando eles para serem mais mortais inclusive no meio da história ocorre uma morte é pesada nas fileiras dos super-heróis por culpa dessa dessa tentativa mais violenta da Viúva Negra inclusive mostra aquela cena anunciada da Guerra Civil 2 mas de uma forma um pouco diferente e os outros super-heróis que estão presos seja na Redoma de Nova York seja fora do campo de força da Terra eles estão cada vez mais desesperançosos que não conseguem quebrar essas essas barreiras e quase aceitando que eles vão estar completamente isolados e aí então que a gente tem um Deus Ex-Machina que eu achei como qualquer Deus Ex-Machina ele é completamente forçado mas é o que vai dar e me incomodou bastante mas ele dá o pontapé inicial de toda a virada da história basicamente todos esses grupos que estão completamente separados eles vão se unir eles vão ter suas esperanças sendo renovadas através de uma mensagem que o Capitão América o Sam ele vai fazer para todo mundo mas como a mensagem não pode ser entregue para todos ela é colocada numa máquina do tempo num dispositivo que vai ficar enterrado durante 100 anos na esperança de que 100 anos no futuro as barreiras não existem mais e aí essa mensagem ela é enviada para o passado é uma virada de roteiro bem bizarra mas que vai de certa forma preguiçosa mas que vai servir para dar uma luz de esperança para todos os super heróis e aí a gente tem as viradas e as retomadas desses personagens aqui está o Capitão América dando sua mensagem que é transmitida em Nova York é transmitida lá na base da tropa alfa no espaço é uma mensagem legal mas a forma como ela foi passada é bem é bem tosquinha bem na edição seguinte basicamente a gente tem a batalha a gente tem metade da história ou mais da metade da revista de 116 páginas em diferentes frontes de batalha primeiro uma batalha direta uma briga direta dos heróis que conseguem destruir as barreiras tanto a barreira mágica quanto a barreira tecnológica que está em volta da terra de Nova York eles se unem batem em todo mundo existe uma briga psicológica dentro do cubo cósmico que é a Kubik aquela garota que é a representação do cubo cósmico ela retorna assim como o Capitão América que está dentro desse universo compacto existem outras batalhas acontecendo até que a gente tem a exteriorização do grande elemento central que é o Capitão América brigando ele consigo mesmo numa representação física quer dizer o Capitão América da Hydra ele continua existindo mas por causa de um subterfúgio que o Sam o Homem-Formiga e o Buck conseguem fazer completar o cubo cósmico que estava dando poderes quase divinos a uma mistura de Homem de Ferro com o Capitão América da Hydra aí esse cubo depois de ser ficar completo novamente ele é retirado do Capitão América Homem de Ferro e o novo Capitão América é é criado a retomada o retorno daquele que a gente conhece desde os anos 40 nos quadrinhos e aí existe uma batalha entre esses dois personagens que poderia até ser um clichê e algumas pessoas podem chamar assim mas eu acho que foi bem funcional eu acho que foi bem interessante isso vai gerar consequências futuras bem bem impactantes o Nick Spencer ainda faz algumas referências legais de outras sagas e batalhas da Marvel uma reestruturação da realidade pelo por esse Capitão América da Hydra que pode remeter ou pra mim remeteu a Dinastia M mas alguns momentos bem mais claros que aqui a gente tem o Capitão América indo combater completamente sabendo que não ia conseguir fazer nada mas indo brigar com o Thanos que nos filmes também existe uma versão a gente tem uma briga do Homem de Ferro com o Capitão América representado em várias partes mas essa aqui é a principal é a principal imagem que vai remeter a essa a essa batalha então existe algumas referências algumas homenagens legais do Nick Spencer a arte do Steve McNeveen na edição final ela também é muito interessante porque embora a gente tenha vários artistas ao longo da minissérie ao longo de toda a história da saga o McNeveen que faz a parte final ele consegue ir alterando o seu traço no decorrer da história ele começa com o traço completamente pesado e opressor com o domínio da Hydra cenas de batalha muito bem feitas muito bem estruturadas com um ritmo muito legal e aí o traço ele vai ficando mais simples mais leve mostrando a resolução do conflito e de como a esperança está sendo retomada até se for falar de referências e homenagens a gente pode falar que Império Secreto e esse final ele faz uma ou pelo menos de leve uma referência ao reinado sombrio e ao final principalmente do reinado sombrio então Império Secreto ele é uma saga que referencia e que homenageia várias outras sagas da da Marvel é embora a arte de Steven McNeveen tenha sido interessante a forma como ele mudou o traço eu acho que quem realmente é se destaca é o Andréia Sorrentino aqui ele faz a história do Império Secreto Ômega ele trabalha com várias composições de enquadramentos impondo um ritmo completamente diferente do embate psicológico e ideológico entre os dois Capitães América aqui a gente tem uma ótima representação desses dois desses dois desses dois personagens que são praticamente a mesma pessoa mas que tomaram caminhos completamente diferentes na sua na sua trajetória é interessante que assim o Nick Spencer ele vai vilanizar e responsabilizar não apenas a Hydra como o grande inimigo dessa história mas todos aqueles que se omitiram como o Namor e a Emma Frost né tiraram seu corpo fora e deixaram as coisas acontecer até que as coisas começaram a acontecer contra eles também ele vilaniza e responsabiliza heróis ou pseudo-heróis que abraçaram esse discurso fascista se enganando achando que aquele era o melhor o melhor caminho como acontece com o Justiceiro durante toda a saga outros personagens que foram enganados ou algo em troca como acontece com o Thor e alguns acabam se repensando em tudo que aconteceu em todas toda a destruição que acabou causando e acabam voltando atrás mas isso não acontece com todo mundo e isso pode acontecer tarde demais eu acho que vale ressaltar que assim como na Alemanha nazista e outros regimes fascistas muitas vezes quem coloca no poder é a própria população seja de uma forma manipulada seja com afirmações falsas onde as populações elas abraçam ideias preconceituosas e trocando como eu disse liberdades por ordem por uma ordem que é falsa por uma ordem que simplesmente cerceia a verdade de pensamento vai acarretar numa violência desmedida e cada vez mais crescente pegando algumas pessoas alguns grupos específicos em primeira instância e com o tempo esses grupos vão ficando cada vez maiores muitos que apoiaram esse discurso de violência acabam sofrendo eles mesmos atos violentos é claro e a história deixa clara que as feridas um dia elas podem até se curar mas as cicatrizes elas vão estar sempre à mostra e essas cicatrizes que fazem a gente lembrar o passado e sempre repensar todos os acontecimentos do presente como o próprio Capitão América diz não tem lugar seguro para se esconder do fascismo e só existe uma coisa para se fazer contra essa violência que é resistir e lutar segura de se fazer isso se é que existe segurança é lutar em grupo para que esse grupo junto ele supere o medo e a e a aceitação de que essas coisas que estão acontecendo são são aceitáveis bem é isso eu gostei bastante de Império Secreto eu acho que o Nick Spencer foi muito feliz em tudo que ele quis tratar com esse Capitão América da Hydra com a ascensão do fascismo que a gente vê ocorrendo em diversas partes do mundo nos Estados Unidos e outros lugares uma proliferação de falsas promessas e de notícias falsas de manipulação e as pessoas caindo nessa manipulação para acreditar numa esperança que pode acarretar em uma violência muito maior em um problema muito maior para um futuro resta apenas resistir e lutar para impedir que isso continue e que a violência esmague todos todos nós bem espero que tenham gostado do vídeo curtam compartilhem assinem o Chapéu do Presto no Facebook assinem o Chapéu do Presto aqui no Youtube e comentem vocês leram Império Secreto gostaram da história não gostaram comentem aqui que a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos ter